Mas o motivo pelo qual eu estou aqui é porque pouco tempo atrás eu estava no ciclo do guitarista desacreditado. Andando em círculos, desistindo da guitarra e voltando a tocar repetidamente durante a vida. Eu desisti de tocar oficialmente duas vezes na minha vida e na terceira vez eu me propus a descobrir por que isso acontecia. E encarei de frente esse propósito porque eu nunca mais queria parar. E aqui eu estou para ajudar você que já passou por isso e também para você que nem entrou com o mundo da guitarra e medo de entrar nesse ciclo. Em algum momento da vida o guitarista desacreditado lembra que ele ama tocar guitarra. Aí ele tem um rompante de motivação. Se anima, sai comprando um monte de coisa, sai estudando que nem um louco de forma desordenada pelo YouTube. Tudo aprende coisa errada, deixa buraco, pula etapas, aprende tudo errado. Não consegue progredir e aos poucos vai desanimando e para de tocar. Então é importante você entender que esse ciclo existe e é muito fácil cair nele. Mas antes de cair nesse ciclo a gente comete alguns erros na maior das boas intenções quando resolve entrar no mundo da guitarra. E é isso que a gente vai ver agora. Você concorda comigo se eu te dissesse que antes de começar a fazer as coisas certas o ideal é deixar de fazer o que está errado? Aliás, só isso já é um grande passo. Dito isso, eu vou nomear as três maiores cagadas que a gente faz quando a gente resolve tocar guitarra. É meio que um caminho que a gente acha lógico, mas que ao mesmo tempo é uma baita de uma furada. Eu mesmo cometi todos esses erros. E o último deles é o pior de todos. Bom, a primeira coisa que a gente faz quando a gente resolve tocar guitarra é comprar uma guitarra. E isso está errado. Como assim, Vican? Você está ficando louco. Chegando na loja você se depara com um paraíso. É o lugar mais massa que você já teve na vida. Um mundo mágico que se abre à sua frente, mas o encanto dura pouco tempo. Porque você descobre que você não sabe escolher. Você simplesmente quer uma guitarra para começar a estudar. Mas envolvido pela magia da loja de instrumentos, você sai de lá com guitarra, pedal, amplificador, correia. E um kit de limpeza para limpar a guitarra. E como você escolheu tudo isso? Tudo pelo princípio do mais bonito. E assim você vai embora. Chegando em casa você já não tinha dinheiro. Agora você já gastou demais a ponto de não sobrar dinheiro. Muito menos para um professor e para um curso. Ah, pô dessa. Tem tudo no YouTube. Aí você começa a assistir vídeos aleatórios. Aqueles que você não entende e você pula. E vai adquirindo conhecimento solto, sem ordem nenhuma, deixando uns buracos e dando um passo para frente e dois para trás. É como chegar no mercado, pegar uma coisa de cada prateleira e achar que com aquilo você vai conseguir fazer uma receita. Sabe por que esse rolê não está funcionando? Eu vou te explicar por que. Olha só a cagada. Só até aqui adquiriu-se um monte de coisa que não se sabe usar e não se sabe ao certo se de fato vai funcionar. Estuda-se por conta. Sem ordem, sem método, sem supervisão. Qual é o destino mais provável disso? Um guitarrista? NÃO! Tendinite, vícios errados de postura, aprendizado equivocado e principalmente falta de produtividade. E produtividade é o quê? Tempo. Se você não rende, você usa muito tempo para produzir poucos resultados. Olha só, eu não tenho como te dar dinheiro muito menos tempo, mas eu posso fazer com que você deixe de perder dinheiro e deixe de perder tempo. E o pior é o de todos. É a história de estar tocando, mas estar apenas repetindo. Na internet é muito fácil de você encontrar uma tablatura de uma música que você gosta e ver onde tem que colocar os dedos e fazer aquilo na velocidade certa. É quase que um Guitar Hero da vida real. Você tem a sensação de que está tocando, mas de fato você está tocando, mas você não está entendendo nada do que você está fazendo. Você está apenas repetindo. É tipo aquela receita de mousse de maracujá que você acha que foi você que fez, mas na verdade quem fez foi a Nestlé. Você só misturou. Aliás, é dessa forma que os aplicativos de ensinar a tocar funcionam. A partir do Rec Repet. Fica mais o que há de mal nisso. Não tem nada de mal nisso. É até divertido. Só que se você não entender o que você está fazendo, cada música que você aprender vai ser uma música diferente, uma coisa nova para a tua cabeça. Como é que você vai decorar 200 músicas? Cada coisa vai ocupar um espaço diferente na tua cabeça e uma hora você não vai lembrar de tudo. A gente tem 7 notas musicais além de 5 semitons e elas se repetem sistematicamente. Então se a gente entender como que as notas funcionam, você vai poder tocar 400, 500, 1000 músicas e no momento que você não lembrar você consegue até improvisar. Eu vou recapitular para que isso nunca mais saia da tua cabeça. Receita para não entrar no ciclo vicioso do guitarrista desacreditado. Ah! Pare de cometer as três grandes cagadas. Primeiro, grana. Não saia investindo sem antes investir em informação. Existe uma infinidade de detalhes nos modelos das guitarras que você precisa saber antes de escolher qual é o melhor modelo para você. E é bem possível que esse modelo ideal para você não seja aquele mais caro, como você deve estar pensando. Aliás, hoje em dia a tecnologia avançou tanto que você pode ter uma guitarra ligada em uma interface, num celular ou computador e estudar ouvindo no fone onde quer que você esteja. Obviamente que essa escolha tende a ser muito mais enxuta e barata e portátil. Segunda cagada. Tempo! Estudo aleatório gera aprendizado errado, que gera vícios e lesões, que gera principalmente perda de tempo. E convenhamos, né? Não está sobrando tempo. É preciso usar aquele tempinho que você tem da melhor forma possível. Eu, por exemplo, acordo às seis da manhã, faço um café e estudo uma hora de guitarra. Antes eu ficava rezando para no fim do dia me sobrar um tempinho para eu estudar e é lógico que não sobrava, né? Terceiro, último e pior de todos. Não seja um repetidor. Não se engane. Repetir é legal, mas saber o que você está fazendo é muito mais melhor. Porque dá segurança, te tira ansiedade e muitas vezes dá até para tirar uma onda. Então chega de aplicativos e Guitar Hero e essas coisas todas. Então chega de aplicativos e Guitar Hero e o que você está fazendo é muito mais melhor.